Eram duas e meia da tarde e a BR-262 estava congestionada. Em meio ao buzinaço, o vermelho, o azul e o branco se confundiam em uma festa única, que só as torcidas das duas melhores equipes do campeonato mineiro podiam fazer. Foguetes e bandeiras, valia de tudo. Alguns até se arriscavam na janela dos ônibus. Nesta hora, ninguém sabia quem seria o campeão mineiro, apesar da empolgação. Caralho conosco, o Lyon é campeonato rural. Nós não estamos no campeonato rural. Nós estamos no campeonato rural para eles. Lyon! 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 E aí, como é que fica esse jogo? 2x0. Você acredita em 2x0? Lógico. É mais, é mais. Se qualquer esforço vale, este torcedor veio do Rio de Janeiro para assistir a final inédita entre Cruzeiro e Vila Nova. Vascaíno, mas Cruzeirense doente. Vascaíno, Cruzeirense doente. Vim do Rio ver esse jogo exclusivamente. O trânsito na Antônio Carlos estava quase parado. Chegar no Mineirão era difícil. 4 e meia da tarde, o jogo já tinha começado e muita gente ainda estava presa no trânsito. Vai estar bravo. Vai amarrar dentro da de trás. Vou correr lá para o Cruzeiro. Chegar lá vai já estar 3x0 para o Cruzeiro. Com tanta confusão, o resultado foi este. Mineirão lotado. Mais de 130 mil pessoas fizeram uma festa digna de final de campeonato. E quem saiu na frente foi a Raposa com o Marcelo no início do jogo. Festa azul no Mineirão. A torcida do Vila calou. O time precisa de um empate. Nós vêm de atacar. Nós vêm de atacar um resultado que interessa para nós. Um empate e uma vitória. Acho que a equipe adiantou um pouquinho mais. Eu gosto de um jogador no segundo tempo e posso atacar aí quando seguir o time. No segundo tempo, o Vila veio para o tudo ou nada. O negócio era fazer um gol e não levar nenhum. A torcida do Leão voltou a empurrar. O Vila lutou, lutou e morreu na praia. Não deu. O jogo acabou mesmo 1x0 para o Cruzeiro. Depois de 46 anos, a Raposa tirou a chance do Leão de ser campeão mineiro outra vez. Bom para o Cruzeiro que comemora o bicampeonato. Não tem coisa melhor, né? Eu acho que você jogar, depois de quase um mês parado e voltar e fazer o gol do título, acho que é muito importante, né? Mas o mais importante ainda foi a luta de todos os jogadores. A concentração que a gente colocou nesse jogo. Eu acho que mereceu o Cruzeiro. Poderia até ter feito mais gol. Eu acho que o Cruzeiro é o Cruzeiro é o Cruzeiro! Eu acho que o Cruzeiro é o Cruzeiro!